Bom dia alunos, estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula hoje de Geografia, isso mesmo, nós hoje iremos estudar juntos Geografia, para isso eu peço que vocês aí da casa de vocês estejam onde estiverem, na sala, no quarto, na cozinha, na varanda e eu aqui da nossa sala de aula virtual possamos construir conhecimento nesse momento, ou seja, nós vamos estudar juntos, aprender juntos, tenho em mãos lápis, caderno e borracha, isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos, então convido vocês para irmos para o nosso quadro. E o que é que nós iremos estudar na Geografia? Dando continuidade ao que estudamos na semana passada, nós iremos estudar aí representação cartográfica. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de ler mapas simples que representam aspectos geográficos de Teresina. Ok? Vamos ler mapas simples que representam aspectos geográficos de Teresina. Nós já vimos aqui na aula anterior que os mapas, eles têm linguagem própria. Ok? Que estudando esses mapas, nós conseguimos ler o que eles querem nos dizer. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é estudar mapas. Nós iremos estudar alguns mapas. O segundo, observar como legendas e símbolos podem nos ajudar a entender os mapas. É a linguagem própria da cartografia, tá certo? Observar como legendas e símbolos podem nos ajudar a entender os mapas. Isso já começamos a fazer na semana passada. E depois, fazer análise, claro, de alguns mapas. Não dá para fazer de todos, há uma infinidade de mapas. Mas vamos fazer aqui a análise de alguns mapas. Então, estudar mapas, observar como legendas e símbolos podem nos ajudar a entender os mapas. E fazer análise de alguns mapas. Mas antes, vamos aí fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que são mapas? Será que vocês conseguem saber aí o que é que são mapas? Eu acho que já sabem. Nós já começamos a estudar isso na aula passada. Você sabe o que são mapas bidimensionais e tridimensionais? Professor, que palavras são essas? Bidimensionais, tridimensionais. O bi indica o 2, né? Então, duas dimensões e o tri, 3. Três dimensões, o que são isso? Vamos ver um pouco na aula de hoje. Você conhece os elementos dos mapas? Ah, isso aqui eu acredito que vocês conheçam. Alguns, vários, na verdade, elementos dos mapas. Porque nós já começamos a estudar isso na aula passada e daremos continuidade hoje. Então, você sabe o que são mapas? Você sabe o que são mapas bidimensionais e tridimensionais? Você conhece os elementos dos mapas? Bem, vamos começar aí falando da cartografia, né? O que é a cartografia? Então, a cartografia é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudos de mapas e representações cartográficas em geral. Então, é uma área do conhecimento responsável pelo estudo dos mapas, que é um pouco do que vamos fazer aqui hoje, tá bom? E também das representações cartográficas, incluindo aí, plantas. Essa planta aqui não é a planta que a gente planta, não, tá? E joga água lá para ela crescer, não. Quando falamos de plantas aqui, estamos falando de imagens, de desenhos postos de fato aí em papéis que vão indicar alguns objetos, algumas construções, tá bom? Em um determinado local. Isso é o que chamamos de planta. Um grande exemplo disso é a planta de uma casa. O que é a planta de uma casa? A planta de uma casa nada mais é do que o desenho da casa, ok? Ou melhor, o desenho da estrutura da casa, tá bom? O desenho da colocação dos cômodos de uma casa. E ali vão caber também onde, na planta, né? Vamos saber onde estão as portas, vamos saber onde está, por exemplo, um vaso sanitário. Dá para saber onde vai ficar aí a garagem, onde vai ficar a área de serviço, onde o muro vai passar, ok? É um exemplo de planta cartográfica, tá bom? Planta na geografia do ponto de vista cartográfico. Volto a dizer, não é aquela planta que a gente vai lá plantar e colocar água para ela crescer, não. Tá bom? Croquis. Croquis é o esboço, já é um desenho mais simplório, tá bom? É como se fosse uma planta ainda desenhada à mão, mas um esboço muito simples. Para nós sabermos onde vão se localizar aí algumas coisas. E depois, claro, geralmente acontece, do croquis vem uma planta algo mais elaborada. E cartas cartográficas, tá bom? Cartas cartográficas são aquelas que indicam de forma ainda mais apurada o que é aquele espaço ou os elementos que contém naquele espaço. Bem, essa área do conhecimento, ou seja, a cartografia, é de extrema utilidade, não só para os estudos em geografia, mas também para outros campos, como a história e a sociologia. Pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma realidade. Então, a cartografia, os mapas, tá bom? As plantas, os croquis, eles não vão ser somente importantes para a geografia, não. Para outras áreas também são importantes, como, por exemplo, a história. A história se serve muito dos mapas, tá bom? Para entender alguns acontecimentos ao longo da história, é preciso analisarmos os mapas, por exemplo. Quando falamos de navegação, quando os navegadores procuravam alguns lugares, o que fez com que algumas caravanas saíssem aí mar afora para encontrar novas terras. Mas isso geralmente acontecia por uma questão geográfica. Então, nós nos servimos dessa área da geografia, da cartografia, para darmos algumas respostas a outras áreas do conhecimento, como a história e também a sociologia, por exemplo. Então, a cartografia, ela não é importante somente para a geografia, mas para diversas outras áreas do conhecimento. Confira a seguir um resumo dos principais elementos da cartografia. Nós já começamos a estudar isso na semana passada e vamos retomar nesse momento na aula. Bem, já trouxe aqui mapa. O que é um mapa? Então, mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Por que é uma representação reduzida? Porque ela está aí, olha, diminuída. Por exemplo, por exemplo, esse aqui é o mapa do Brasil. Dentro do mapa do Brasil, nós temos aqui o estado do Piauí. E dentro do estado do Piauí, mais ou menos aqui, nós temos Terezina. Professor, a Terezina é só desse tamanho? Claro que não. Tanto eu, quanto vocês sabemos que a Terezina é enorme, infinitamente maior do que isso aqui. Mas está representado dentro do mapa do Brasil, um pontinho que aqui está. Ou seja, está reduzido. Tá bom? Então, o mapa é uma representação reduzida de uma dada área de espaço geográfico. Tá bom? Um mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada perspectiva ou tema que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. Então, esse é o mapa temático. Por exemplo, este mapa aqui. Qual é o tema dele? Onde é que eu vou encontrar no título? Nós vimos isso na semana passada. Expectativa de vida ao nascer e população idosa. Então, esse mapa aqui, ele está representando a expectativa de vida ao nascer e a população idosa. Em qual ano? No ano de 2015. E a medida que vai ficando mais escuro aqui, vai ficando claro a expectativa de vida ao nascer. Quanto mais escuro, mais velha a população. Tá bom? É o que nós temos aqui, olha. Onde é mais escuro é em Santa Catarina. Então, no estado de Santa Catarina, que é esse aqui. Então, eu sei que no estado de Santa Catarina, a expectativa de vida é bem maior do que nos outros estados. É um pouco maior que nesses outros estados aqui. Então, no azul ainda é um pouco escuro, mas não mais escuro que o de Santa Catarina. Outros estados aqui, escuros, mas menos escuros. E outros aqui, um verde bem clarinho. Quase nada escuro. Ok? E aí, a população idosa. Quanto maior o pontinho aqui com o desenho do idoso, acho que vocês não conseguem ver aí tão bem. Mas, quanto maior a imagem do idoso, eu sei que ali tem mais idosos. Tá bom? Quanto menor, tem menos idosos. Então, olha, nesses lugares aqui, a imagem do idoso quase não dá pra ver. Só um pontinho. Mas, olha, em alguns lugares, olha, o idoso aqui, ele tá bem grande. Tá vendo? Ou seja, a população idosa é bem grande nesses lugares. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de mapa temático. Plantas. Vamos ver o que são as plantas na cartografia. Representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande. Ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. Tá bom? É muito utilizada para representar casas e moradias em geral. Além de bairros, parques e empreendimentos. Tá bom? Então, eu vou reduzir ali uma área bastante grande em um papel, né? É ali onde eu vou ter a planta daquele determinado lugar. E olha aí, exemplos de plantas. Nós temos aí duas plantas. A planta de uma casa. Tá bom? Olha aqui, ó. Sala, cozinha, quarto e quarto. Esse quarto aqui, um pouco... Não, do mesmo tamanho. Os quartos são do mesmo tamanho. Um único banheiro. Estão vendo aqui o banheiro? Olha o vaso sanitário, a pia. Aqui no quarto, nós temos o lugar da cama. Esse geralmente é representado aí na planta também. Tá bom? Na sala, olha. O lugar das portas são esses aqui. E outra coisa que é bastante interessante na planta é que ele já tem aqui o tamanho, tá bom? A estimativa de tamanho. Nesse caso aqui, 3 metros e 75 centímetros por 2 metros e 70 centímetros é o tamanho do quarto. Tá ok? Perdão, o tamanho da sala. O mesmo vai acontecer aqui nesse quarto, só que de um ângulo diferente. O banheiro já é menor, 1,20 por 2,30. E assim sucessivamente. Aqui, nós temos uma planta, tá bom? Essa é uma planta de uma pequena parte, é de Trezina. Nós temos aqui uma ponte, nós temos as ruas, tá bom? Aqui, nesse caso aqui, como estamos falando de uma planta de um bairro, já tem elementos diferentes que não tem na planta de uma casa. É muito mais comum nós encontrarmos aí plantas de casa do que plantas de bairro. Mas também existem plantas de bairro, plantas da cidade inteira, por exemplo, também é possível de encontrar. E o croqui, o que é o croqui? Croqui é um esboço cartográfico de uma determinada área. Lembram que eu falei que o croqui, ele é mais simples do que uma planta? Ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração. Servindo apenas para obtenção de informações gerais de uma área. O croqui, ele é um desenho simples, talvez eu pudesse fazer um croqui de uma determinada área aqui mesmo. Só para quê? Para termos uma ideia da área, tá bom? Não é algo já, não é algo, como é que eu posso dizer, com as dimensões totalmente definidas, postas. Não, é algo mais simples, tá bom? Algo que a gente chama de mais simplório, ok? Nós temos aqui exemplos de croquis. Por exemplo, o que é que vocês estão vendo aqui? Praticamente nada, eu sei que aqui tem rua, tá bom? Tem umas quadras aqui, mas não dá para entender de fato o que é nos detalhes. Até porque essa imagem também não é tão boa, mas isso aqui é um croqui, ou seja, é um esboço. Tá bom? Nós temos aqui, olha, outro croqui. Esse croqui aqui, ele é um croqui bastante interessante. Ele é um croqui da região ali do shopping da cidade no centro de Teresina. Então aqui, olha, shopping da cidade, a estação do metrô. Aqui, a região ali, aquele lugar, o troca-troca. Ok? Aqui já é um pedacinho da Praça da Bandeira, tá bom? Já é um pedacinho ali embaixo da Praça da Bandeira, não, perdão. Do canteiro central ali nas proximidades da Praça da Bandeira. E aqui, olha, um pedacinho da Praça da Bandeira, tá certo? Aqui as paradas de ônibus lá do outro lado, tá certo? Não, o outro lado do shopping da cidade. Aqui é o outro lado do shopping da cidade. Então, esse... E aqui o rio, né? O rio Parnaíba. Então, são exemplos de croquis, tá bom? Então, vocês percebam, olha, não tem dimensão de nada, não tem a metragem de nada, tá certo? São esboços. Então, isso são croquis. Exemplos. Podemos encontrar outros croquis também, outros exemplos. Esses são dois exemplos que eu trouxe, tá bom? E esse aqui, um croquis ali da região do centro de Terezina, nas proximidades da Praça da Bandeira, Shopping da Cidade e Troca-Troca. Escala. O que é a escala? A escala é a produção, é a proporção entre a área real e a sua representação em mapa, tá bom? Então, é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente, aparece designada nos próprios mapas na forma numérica e ou forma G... Ou, né? E ou na forma gráfica. Então, nós temos aí uma escala, um exemplo de escala. O que é que a escala vai nos dizer em um mapa, né? Ele vai nos dizer, por exemplo, que essa distância aqui, que seria, por exemplo, de 100 quilômetros, ele está representado aí em apenas 1 centímetro. Então, quando eu tenho 1 centímetro, eu penso aqui em 100 quilômetros. Por exemplo, pode ter outro. Quando eu penso em 1 centímetro, eu penso em 1.000 quilômetros, em 2.000 quilômetros. E aí, eu calcular algumas distâncias entre cidades ou entre alguns pontos dentro de um mapa. Isso é o que a escala vai permitir. Vai ser eu medir uma determinada distância que seria impossível de eu medir com algo físico, como uma fita métrica, como uma trena, como uma régua, tá bom? Vai ser impossível de eu medir, de fato, na forma real. Mas, é possível de eu medir utilizando um outro instrumento através da escala, que geralmente está posta embaixo. Qual é a escala? A escala é de 1 centímetro a cada 100 quilômetros, por exemplo. Então, eu consigo medir uma distância entre um ponto e outro através da escala. E a legenda, o que é? A legenda é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações. E está sempre presente em mapas temáticos. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o azul para designar a água e o verde para indicar uma área de vegetação, entre outros. Bem, eu trouxe esse mapa aqui, que é um mapa de Teresina, ok? E ele aqui tem uma legenda. É uma pena que essa legenda não dê para nós identificarmos o que ela traz de fato. Porém, é possível ver aqui a divisão em bairros, os bairros de Teresina. Então, alguns estão de amarelo, alguns verde, alguns de vermelho, alguns de laranja. E aqui eu tenho a legenda dizendo o que é que eles significam. Aqui também tem a escala, que é o que eu falei anteriormente, tá bom? Então, os mapas, eles sempre vão trazer aí para nós legendas, tá bom? Então, geralmente eles vão trazer legendas, é para eu poder entender o que é que o mapa está querendo me dizer. E a orientação? A orientação é a determinação de, ao menos, um dos pontos cardeais. Quando tem, ao menos, um dos pontos cardeais, geralmente é o norte, geralmente, não obrigatoriamente. Importante para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola e o aparelho de GPS. Bem, na grande maioria dos mapas, tá bom? Nós vamos ter a rosa dos ventos. O que é que a rosa dos ventos, ele vai indicar? Os pontos cardeais, tá bom? Então, professor, eu estou aqui, eu quero me guiar para algum lugar, mas eu não sei como fazer. É simples, eu já expliquei na aula passada o que é que você vai fazer. Você vai olhar para o lado que o sol nasce e vai ficar de lado para ele. O sol vai nascer para cá. Então, o sol nascer para a direita, ele nasce, o sol nasce no leste, tá bom? E se põe no oeste. Ele vai nascer aqui, olha, para o leste e ele vai se pôr para o oeste. Então, se ele nasce para cá, para cá vai ser sempre o oeste. E para frente, meu nariz, o norte. E para trás de mim, o sul. Tá bom? Então, a orientação, geralmente, nos mapas, ele é dado aí pela rosa dos ventos. Ou, como eu falei, às vezes você tem somente uma seta apontando para o norte. Eu sei para que lado é o norte. Outros instrumentos, pode ser a bússola, né? Ou mesmo um aparelho de GPS, que já é algo bem mais moderno, bem mais sofisticado. Mas, aviso a vocês que, em determinados momentos, o sol vai nos ajudar a nos localizarmos em alguns lugares. Nós temos aí, tá bom? Ah, tá. Aquelas ali são representações cartográficas bidimensionais. E nós temos aqui o globo terrestre, que é uma representação cartográfica tridimensional. Tá bom? A representação tridimensional do dado geográfico. Esta representação é mais realista do que um mapa plano, né? Pois o globo mantém as propriedades espaciais. Área, forma, direção e distância, tá bom? Por isso que ele é chamado de tridimensional. Porque ele é mais completo. Ele consegue representar melhor um determinado lugar. No caso, nós estamos falando do globo da Terra. Um mapa é uma representação bidimensional, duas dimensões, da superfície curva da Terra. Para expressar um espaço tridimensional em um mapa bidimensional, é necessário projetar as coordenadas de um espaço tridimensional para um espaço bidimensional plano. É mais complexo, tá bom? Eu fazer com que um espaço tridimensional, bidimensional, represente aí um espaço tridimensional. Mas, como exemplo de espaço bidimensional, nós temos o globo da Terra. É possível representar de forma mais realista a Terra ou um determinado espaço através desse globo. Por quê? Porque ele respeita as curvas, tá bom? É mais fácil calcular de um ponto ao outro sem planar essa representação. No caso, seria uma representação bidimensional. Não. Estando o globo, a representação tridimensional. Nós temos aí dois exemplos de mapas, tá bom? De Teresina. Esse aqui, o tema é densidade por setor sensiário, ou seja, número de habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais vermelho, mais gente morando. Tem mais habitantes por quilômetro quadrado. E quanto mais claro, no caso aqui mais amarelo, menor número de habitantes por quilômetro quadrado. Percebam aqui, olha, que na região do centro da cidade, por exemplo, aqui na zona norte, região do Mucambinho, aqui na região que parece a região do Diceu, aqui um pouco na zona sul também, parece ser região ali do Promorá, tem bastante gente, e já em outras áreas tem bem menos gente, tá bom? São mais periféricas, zonas rurais. Aí, como é que eu sei disso? Através da legenda. Quanto mais escuro, mais gente, tá bom? E esse aqui... Círculos regionais de delegacia de defesa do direito da mulher em Teresina. Ah, tá. São as regionais das delegacias de direito da mulher em Teresina, tá bom? Então, eu sei que determinada área aqui, pela cor, ela vai ser amparada por essas delegacias que estão descritas aqui na legenda. E agora, vamos exercitar um pouco, nosso tempo está curto, mas vamos para a primeira questão. Vou perguntar para vocês, vocês vão me responder, o que é cartografia? O que é cartografia? Nós estudamos isso na aula de hoje. Vamos para a resposta. É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas. Segunda questão. O que é um mapa? Já vimos o que é cartografia. É uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Ele pode ser bidimensional, né? Geralmente, eles são bidimensionais. Baseado no que estudamos na aula de hoje, o que são plantas? Olha, baseado no que estudamos na aula de hoje, né? Não é aquela que a gente joga água, não. São representações cartográficas realizadas a partir de uma escala muito grande. E o que é também? Vamos ver aqui. O que é um croquis? É um esboço cartográfico de uma determinada área, mais simplório do que a planta, por exemplo. Na geografia, o que é uma escala? Nós vimos isso na aula de hoje. Uma escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Sexta questão, o que são legendas? É a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre presente em mapas temáticos. Sétima questão, cito um exemplo de uma representação geográfica tridimensional. Nós vimos o globo terrestre. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que são mapas, observamos a função dos mapas, estudamos alguns elementos da cartografia e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.